Boa noite Rondônia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E é um privilégio, como sempre, chegar aí até a sua casa, levando até você as personalidades, fatos, assuntos, enfim, tratando daquilo que interessa a nossa vida, a nossa vida de hondoniense. Esta noite, para você que mora de Vilhena, a extrema, eu trago uma figura que todo mundo já conhece. Conhece porque está aqui sempre conosco na RedeTV, conhece porque é um dos maiores, não é historiador não, ele é memorialista. Ou seja, é um cara que tem a história na sua memória porque viveu, participou dela e conta essa história assim, com a maior desenvoltura. Anísio Goraebi, meu querido amigo, irmão, um daqueles parceiros que a gente encontra pela vida, que diz assim, Deveria ter sido meu irmão de sangue. Não pode, dona Loura, não pode ter mais filho, então a gente fica aqui assim mesmo. A gente se considera amigo, irmão, camarado. Anísio, um prazer recebê-lo sempre aqui. Obrigado por mais uma vez estar aqui com você, para a gente falar um pouco sobre a nossa história, sobre o momento que nós vivemos aqui, o momento de mudança, novo governo, ansiedade, o que nós estamos esperando, vamos esperar o que vem por aí. Então, mais uma vez, é prazeroso estar com você aqui e falar um pouco sobre essas coisas. Nós estamos aí numa mudança grande, em termos de Brasil, em termos de Rondônia. Primeiro, eu queria falar em termos de Brasil. A gente está vendo aí que o Bolsonaro, aquele homem que dizia, eu vou fazer assim, vou fazer assado, eu quero assim, eu quero... Já descobriu que o negócio não é bem assim. Não é bem, isso não existe. Não existe, né? Léo, o Brasil, o país todo, e qualquer país, ninguém, não existe poder independente. O poder independente é um poder que você tem um governador, um presidente no poder executivo, tem a Câmara, tem o Congresso, você tem o Judiciário. Então, os poderes se interligam, não adianta. Ninguém governa sozinho. E poderes têm isso. Nem nas ditaduras mais signárias. Exatamente. Até porque, se você não tiver uma boa relação com o Congresso, com a Câmara Federal, com o Senado, você vai estar pisando de óbito, com o Essofim, você não consegue fazer nada, aprovar nada, e talvez não consiga cumprir o mandato. Então, os poderes precisam, assim como também o governador. Não pense que essa história de eu sou um governador independente, não preciso da Assembleia, não existe isso. A diferença que existe, eu sempre digo isso e repito, é que o Executivo é quem arrecada, tem a máquina de fazer dinheiro à mão, ou seja, o Executivo tem a chave do cofre... A guitarra palina. ...para, ou seja, para fatiar. É, quem toca o rock é ele, né? Ou seja, é o companheiro da viúva que arrecada. Fora isso, não existe poder independente. Hoje, o ranço autoritário, convenhamos, esse aí é um ranço que ele tem, é próprio da personalidade dele. Mas ele muda, ou ele muda ou ele não se dá bem. Ele hoje já esteve, eu estou falando do Bolsonaro, ele hoje já esteve lá. Ele chegou ontem, né? Já reuniu hoje com alguns ministros da parte. E hoje ele foi lá no ministro Toffoli e disse o seguinte, olha, não é um poder só, não sou eu sozinho, nós temos que fazer isso daqui juntos. O governo não é um governo de um homem só, não é um presidente só. São três poderes que terão que fazer isso. Até porque ele não é burro. Não, e teve uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, é, de vez em quando eu vou ter que tomar alguma decisão, mas eu venho aqui para conversar com você antes. Olha que, passou manteiga na fuça do gato, né? Léo, eu ouvi uma vez um político nosso aqui dizer que alguns deputados comentavam que era muito melhor receber um não do Lula do que um sim da Dilma. Pela forma com que o Lula tratava. O Lula é um cara político, o Lula te dizia não. Não, Léo, meu deputado, me diz, estou te devendo essa, cara, me desculpa, vamos almoçar semana que vem, volta aqui, querido, me desculpa, eu não posso te atender nisso. E o cara sai de lá, poxa, o governador, o presidente não me atender, porque não pode realmente. E a Dilma era mais seca, era mais fria. A relação da Dilma com o parlamento foi uma relação muito autoritária, foi uma relação, assim, muito fria. E isso deu no que deu, Léo. Quebrou. Quebrou. A Dilma não foi uma presidente política. Se foi técnica ou não foi, isso é outra história. Também não foi. Também não foi. Mas o lado da Dilma que mais fez com que ela sofresse o que ela sofreu, é porque em alguns momentos ela achava que ela estava acima do bem e do mal. Esse foi o erro dela. Aquele autoritarismo, aquela pessoa que achava que podia fazer o que bem entendesse, e se deu mal. Olha, você leva o gelo para onde você quer. Exatamente. Mas a água, ela corre para onde ela vai. Olha, Léo. Para onde ela quiser. É ela que escolhe, né? Alguns deputados nossos... O gelo quebra, não? Quebra. Quando ela ia para alguma audiência, com o presidente Dilma, falava não sei o que. Deputado, tem mais alguma coisa? Não, põe um abraço até logo, passe bem. Era desse jeito, entendeu? Então isso fez com que as pessoas olhassem para ela diferente. Então ela não tinha aquele jogo político, aquele jogo de cintura. E querendo ou não, o cargo é político sim. Eu sou presidente, eu sou governador, eu sou prefeito. Eu preciso estar com a Câmara, com a Assembleia, eu preciso estar com o Congresso, com a Câmara Federal, com o Senado alinhado. Senão você não governa. Quero falar daqui a pouco sobre os seus projetos, principalmente aqui dentro da nossa RedeTV. Mas antes disso, já que a gente deu ali uma penteada, mais ou menos, naquilo que ocorre no Brasil. Gostei do Moro, hein? Parece que a grande garantia do Bolsonaro, parece que é o Moro. Ontem, aquela entrevista dele de duas horas, uma hora e quarenta e oito minutos, anotei tudo bonitinho lá. Porque eu gravei aquele vídeo, estou com o vídeo gravado e guardado. O Moro aspira a coisa maior, vamos falar sobre isso. Sim, com certeza. E não é ser presidente da República, é o STF. Não, não, é ele que é um cargo vitalício. É, é o STF. Sem dúvida. Que, aliás, é a praia dele. Sem dúvida. Agora, é o garante desse governo, me parece. É, eu gostei também, sou muito sincero para você aqui, eu gosto muito do Onyx, chefe da Casa Civil. É uma raposa velha. É, eu acho que o Paulo Guedes, realmente, que vai ser o nosso homem, que vai conduzir a parte econômica, precisa sentar mais e parar de falar muito. Só isso, a meu ver. Só isso e mais nada. Mais nada. Está falando muito. Só isso. Agora, eu estou gostando. Aquilo que está sendo desenhado para lá, eu estou gostando. Agora, vamos para cá, para o desenho daqui. Porque o desenho daqui, hoje é quarta-feira, por uma lei do governador Daniel Pereira. Hoje, deveríamos estar recebendo aí os nomes da equipe que vai cumprir a transição do governo, do Marcos Rocha. Mas até agora, nada. E esse silêncio, já há nove, quase dez dias, me deixa incomodado. O Marcos Rocha saiu da eleição, passou em uma ou duas TVs, fez um programa e, depois disso, você não consegue falar com ele. Está sendo tocado por uma agência de propaganda e ninguém sabe exatamente o que é que o homem quer. E tem um ditado aqui de Porto Velho, ninguém sabe o que o calado quer. E aí, Anísio? Houve um acidente de percurso, Léo. Há dois dias atrás, aconteceu um fato inesperado para o próprio governo. A Polícia Civil chegou em uma determinada secretaria. Sedã? Exatamente. A secretária de Juntos foi conduzida para depor e foi encontrada em espécie de 100 mil reais. Então, isso aí abalou um pouco, por conta disso, tem uma recuada. Eu creio que essa semana ainda será apresentada a equipe que vai trabalhar na transição. Já que falamos a respeito do secretário de Juntos, estamos falando do Pitaluga. Mas, ontem, o secretário titular da pasta, Hamilton, estava de viagem, chegou e se apresentou ao Ministério Público, fez um longo depoimento e foi preso. Seguiu preso. Então, os dois lá, eu não sei o que está acontecendo. Aliás, o que está acontecendo dentro da Sedã, a gente sabe, não é de hoje. Não é de hoje. A vida inteira foi assim. Exatamente. No lugar onde tem madeira, que está sendo tirada de forma ilegal, tem alguém ganhando dinheiro. Isso nos preocupa, porque tivemos também, nesse governo, ainda na época das eleições, um problema com o secretário de Justiça, não é? Que se afastou do cargo também, pode estar fazendo campanha em relatório de trabalho, ele pediu para se afastar, ter se apurado. Então, eu acho que essas coisas, a pessoa tem que ter muito cuidado. Olha, não esqueçam, ninguém hoje faz nada sem que não esteja ninguém com o celular filmando, ninguém te escutando, ninguém vindo. É o mundo virtual, é o Big Brother, nós vivemos hoje. Estava me lembrando daquele livro lá do George Orwell, 1984, 1924. Ele falava isso. Rapaz, que loucura, né? O cara descreveu o mundo como está acontecendo hoje. Não vamos longe, eu hoje escuto músicas, músicas do Cazuza, Que País É Este? Ele fez a música há 35 anos, e ele falava de corrupção, falava de roubo, Brasil mostra tua cara, aquilo tudo. Está aí, estamos vendo hoje, parece que o cara lá atrás, a podridão já havia e ninguém tinha, nós não tínhamos noção do quanto isso era agravante. Agora que veio tudo à tona. Anizinho, mas... Você que não era permitido até certo tempo. Você que é historiador, você que gosta da história, a história é cíclica. Exatamente. Tudo que ocorre aqui hoje demora um tempo para não acontecer de novo nada. Nós não inventamos nada, nós estamos a dar... Ninguém está inventando a roda mais, então tudo é cíclico, exatamente. Eu vou te dar um exemplo, eleição agora. Nós tivemos mais uma onda de eleição. Quem não lembra, o cara, o jovem telespectador não lembra da onda Collor de 90. Eu nunca esqueço daquilo. O Collor, naquele tempo, a eleição durava 4, 5 meses. Fernando Collor, caçador de marajás. Cada domingo ele vinha no Fantástico, um dia eu vou de caça, outro dia plano de paraquedas, outro dia andando de bicicleta, de bike, de jet ski. E, olha só, andando de lancha, cantando música, dançando rock, era aquele presidente descolado, boa pinta, de óculos escuros, correndo em Brasília, aquele... Conclusão. Manga de camisa arregaçada o tempo todo, que era uma coisa incomum, né? E aí, mostrando o físico todo, e aí, novo, 40 anos à época, tínhamos na presidência o Sarney arrastando os pés, e o que apareceu? Aquele candidato, boa pinta, descolado com o slogan, caçador de marajás. A onda toda foi com o Collor, a onda toda foi com o Collor. Quem pegou carona? Piana. Piana aqui. É verdade. Piana aqui pegou carona. Quem não lembra da onda Lula? A onda Lula, as pessoas não têm noção do que aconteceu aqui. Roberto Sobrinho foi candidato à prefeitura de Porto Velho em 2004, Léo. Ele entrou com 1%. Roberto Sobrinho é ilustre e desconhecido, era funcionário da Assembleia, professor, psicólogo, né, se eu não me engano. Não, professor. Não, ele é psicólogo. É, né? E era o seguinte, cuidava de uma porcaria dentro da prefeitura que o Carlinho Camusso entregou para ele, chamado Bolsa Família. Olha que loucura, cara. Você sabe o que é mais interessante? Naquele momento, candidato, o preferido, o que estava nas pesquisas todas, era Mauro Nazif. Mauro Nazif começou aquela campanha, Léo. Olha que interessante. Com 44%, tinha como vice a Ruth Morimoto, não sei se você lembra disso. Lembro. Avassalador, não tinha para ninguém. A campanha começou, a onda Lula começou a gravar aquilo tudo, foi, 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 conseguiu passar o Roberto, ganhou a eleição. Vamos continuar nesse papo aqui? Agora eu vou falar de rondoquímica, que também é tão importante quanto a gente falar de política. Aliás, eu queria dizer aqui o seguinte, se a prefeitura e o governo não atrapalharem os nossos homens de negócio, gente como, por exemplo, gente da rondoquímica, a coisa funciona. Vamos lá. Gente, olha só, eu escolho economizar, mas eu gosto de manter sempre a qualidade de tudo que eu levo para a minha casa. É por isso que eu compro os produtos de limpeza aqui na rondoquímica. Sabe por quê? Aqui tem muita opção para escolher para todas as áreas da minha casa e tem preço muito bom. Sabe por quê? Eles fabricam, é isso mesmo. E olha só, você que tem aí um estabelecimento comercial que precisa fazer limpeza em áreas específicas, como refrigeração, vem comprar o produto aqui, viu? Porque tem em grande quantidade, com aquele preço muito bom para você economizar. Está esperando o quê? Vem conhecer a rondoquímica que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento de qualidade. E olha, todo sábado tem um delicioso café da manhã. E olha só, vale a pena vir conferir e economizar, além de levar qualidade aí para a sua casa e para o seu comércio. Aqui tem também produtos específicos para limpeza de carro. A rondoquímica está esperando você aqui na Avenida Amazonas, logo depois da Mamoré. Perde tempo não, vem para cá. Ó, antes da gente voltar aqui para o assunto que nos interessa aqui hoje, é o seguinte. Gente, você levou uma moça ao seu programa, não conheço. Chai Moura, se eu não me engano é isso. É estudante, é isso, isso, isso. Estudante de medicina. E eu queria lhe propor o seguinte, como ela está nos visitando aqui agora, veio ver essa entrevista que você está fazendo comigo, eu queria acertar contigo e com ela, para não esta sexta-feira agora, na próxima a gente trazê-la aqui. Porque sexta-feira é o dia que eu recebo músicos e desportistas. Normalmente vem uma pessoa falar de futebol ou de um outro esporte qualquer e uma pessoa aqui para falar a respeito da sua atividade como musicista, música, enfim. E eu sei que ela ainda tem uma coisa, que é só autoral, gosta de rock como eu. Gosta de rock, pop rock. Está feito? Horrível. É mesmo? Tem imagem dela. Olha aí, olha lá. Olha aí, olha aí. Foi você que trouxe essa... Foi, foi. Olha lá. É, essa moça vai vir aqui. Não sei como é que é em termos de música, meio feiosa, né? É, ele é horrível, ele é horrível, né? Está feito? Está feito. Então tá. Prego batido, ponto avirada, vamos voltar aqui para o assunto da política, porque senão a gente fica assistindo a Chai aqui e pronto, acabou o programa. Ó gente, a Chai, não nesta sexta agora, na próxima, a gente vai trazer a Chai aqui, eu não sei com quem, mas com certeza ela vai estar aqui tocando para a gente, enfim, a gente conhecendo um pouquinho mais da sua vida. Anísio, a gente estava falando daquela história aqui do Fórmula 4 e tal, não sei o que, de repente vem para cá duas pessoas. Naquela época também, por conta da onda Lula, a Fátima Cleide estava, eu me lembro da campanha da Fátima Cleide, estava de um lado a mãe da Fátima Cleide e do outro a minha filha, eu não me lembro para quem que a Daniela estava pedindo voto, mas seguramente era para alguém lá que não era a Fátima. E de repente, as duas se encontram, para o expedito Júnior, está aí. Você quer ver uma coisa? E aí ocorre o seguinte, a Daniela vira e pediu voto para ela, ela pediu voto para a Fátima e as duas se entenderam lá, só que é o seguinte, 15 dias antes da eleição, eu conversando com o expedito na época, e ele me disse o seguinte, olha, eu estou com medo da eleição porque a Fátima cresceu por causa do segundo voto, perdeu a eleição para a Fátima, porque o Lula chegou aqui e botou a mão em cima e disse assim, meus amigos, essa é a Fátima. Pronto. Olha, e naquele momento ela foi muito inteligente quando ela pediu o segundo voto, porque você fala, ah, meu candidato é o fulano, tudo bem, vota nele, mas o outro voto me dá o segundo, o segundo, o segundo, e com o segundo ela conseguiu chegar. Certo. O que agora, o que agora, nessa eleição, por falar em onda, quase, o Jaime Bogatelli lá de Vilhena tira a eleição do Confúcio. Se estivesse vindo aqui, se tivesse aparecido aqui em Porto Velho, levaria a eleição? E se passasse mais uns quatro, cinco dias, o Confúcio não seria eleito. Com certeza. E o mais interessante, o que eu queria até pedir para fazer aqui um parêntese aqui, é que pesquisa eleitoral em Rondônia e BOP virou um fiasco, principalmente no primeiro turno. O segundo turno é mais fácil porque só tem dois candidatos, só governador. Mas no primeiro turno, primeiro que pesquisa, é bom que o telespectador entenda, pesquisa proporcional não existe. Pesquisa para deputado estadual, pesquisa para vereador, não existe. Pesquisa é só para majoritária, quando é bem feita, com uma metodologia que faça uma abrangência, que você possa ter um caminho. Isso é importante, existe uma metodologia. Anizinha, você é muito miserável, eu vou falar a respeito de pesquisa eleitoral aqui em Rondônia. A primeira é acertada, a segunda, o Instituto acerta. Pronto. Você lembra que nós estávamos transmitindo, eu até brinquei. É verdade. Pela pesquisa, né, pela margem de erro do IBOP, não sei se nós estamos aqui em outubro, no segundo turno já estamos no Natal. É verdade, é verdade. Porque é interessante, olha, a pesquisa colocava Marcos Rogério, o mais votado para o Senado, em sexto lugar, Léo. O primeiro lugar era Confúcio Moura, Raup, Jesualdo, Fátima Cleide, Carlos Magno e vinha... E teve uma hora que a Fátima Cleide ficou em segundo lugar. Olha que loucura que é isso, né? A mesma coisa aconteceu aqui, isso aqui não é de hoje. Em 1990, eleição para o Senado, Odacir Soares contra Chagas Neto. Apenas uma vaga. O IBOP deu Chagas Neto, vencedor. Boca de urna, Chagas Neto está eleito, tudo pronto. Naquele tempo era no Cláudio Coutinho, no voto contado, de um por um, conta até meia-noite, encerra, amanhã continua. Pô, pá, 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 olha assim na minha eleição. Está lembrado aqui ainda de Prefeitura de Porto Velho, perdão, Carlinhos Camussa contra Mauro Nazife. Mauro Nazife, exatamente. A chuva da tarde deu a eleição para o Carlinhos Camussa. Exatamente. A chuva, choveu muito na cidade, o pessoal não foi votar. E naquela época não tinha segundo turno, quando o Carlinhos ganhou em 2000. É verdade. Porque o Carlinhos só disputou a eleição. Bom, Carlinhos foi prefeito de Porto Velho, ele foi reeleito, mas na primeira de 1996 ele não disputou. Ele era vice do Chiquilito. Chiquilito assumiu em 1997 e renunciou em 1999. Carlinhos assumiu e foi para a reeleição em 2000. Não havia segundo turno, sabe por quê? Aquela altura, Porto Velho não tinha 200 mil eleitores. E aí o Carlinhos, o Mauro cresceu muito e quase chega. Então ali o Carlinhos ficou. Se tivesse segundo turno seria outra história, seria bem diferente. Bom, seguinte, nós tivemos aqui agora a história contada de novo, a mesma história contada de novo, com nome diferente, tal, não sei o quê, porque é a história cíclica. As ondas acontecendo aí agora. Marcos Rocha. O que a gente pode esperar desse homem que até agora... Olha, Marcos Rocha tem um discurso e ganhou a eleição. A partir daí, no segundo debate dele, ele contra o expedito, foi um desastre. A eleição estava definida, mas aquele debate, ele não foi bem. E aí eu fico preocupado com o que vai acontecer, porque depois dali ele parou, não falou mais nada. Eu falei num programa político, que não sei se você lembra, Léo, na reeleição do Confúcio contra o expedito, o que o expedito atacou o Confúcio. Me lembro. E o Confúcio, na sua serenidade, ainda tem um momento que ele disse, olha, você está nervoso, você está suando, você está tísico. Eu estava mediando aquele debate. Você lembra? Naquele momento? Eu estava mediando aquele debate. Então, o que acontece, Léo? Naquele momento, nós vimos que a postura do Confúcio desequilibrou, porque quanto mais o expedito atacava, mais ele vinha. Eu não vou responder, mas eu queria dizer que na área eu vou fazer isso. Isso vinha com propostas. É o que tem faltado, porque no último debate que nós assistimos, dos candidatos a governadores agora, houve um enfrentamento, acusações, entendeu? E aí não seguiu proposta. Foi feio. O que acontece? Isso não leva a nada. Então, a postura, eu aqui quero até dizer que aquela postura do Confúcio em 2014 foi fantástica, porque quanto mais o expedito atacava, agora eu vou dar o golpe fatal, vou dar o cheque mate. O Confúcio vinha, olha, eu queria dizer, com aquela serenidade toda, e aquilo foi irritando, irritando o expedito. E agora, dessa vez, cada um entrou um no jogo do outro e fizeram um debate péssimo. Infelizmente, a realidade é essa. Eu queria dizer para você que eu conheço o coronel Marcos Rocha há algum tempo, até porque eu sou do Estado, ele já foi secretário de Justiça, já tive algumas vezes com ele, questão de trabalho. Eu conheci também, quando eu era diretor do Colégio Militar, porque eu faço palestra no Colégio Militar também, para os alunos de ensino médio. E eu, quando ele foi secretário municipal, na época do Mauro, eu não o conhecia, mas eu conheci já no Estado. E dizer para você que realmente nós temos que aguardar a sua equipe. Ninguém vai fazer um governo, não é uma equipe técnica, aqui também é uma equipe política. Ele tem que ter uns pontos-chave. Existe um tripé no Estado que esse tripé não pode falhar, tem que ser com pessoas técnicas, senão não funciona o planejamento, fazenda e administração. Olha, a minha grande preocupação, você falou a respeito do Marcos Rocha, eu conheço o Marcos Rocha um pouco para trás. O Marcos Rocha é uma pessoa que me foi apresentado por alguém lá do Colégio Tiradentes, ele era o diretor, fazia um belo trabalho, foi chamado pelo Mauro Nazif para trabalhar como secretário de Educação. Secretário de Educação. Não, é, tinha uma série de planos, mas trabalhar dentro da prefeitura, a prefeitura é meio complicada. O aparelhamento da prefeitura é um negócio terrível, não é de agora. E você desmontar aquilo para colocar alguma prática ali, o Hildo está aí, está pagando também o mesmo preço. Não é fácil, não. Mas, enfim, e eu conheço daquela época, nós tivemos conversas longas. Inclusive, quando ele se decidiu a disputar o cargo de deputado estadual, depois deputado federal, depois vice-governador e depois governador, tivemos a oportunidade de conversar. Eu conheço o homem, não sei como é que é, como será o governador, mas estou preocupado como será o governador, porque até agora não falou nada. E como dizem os nossos irmãos portovelenses, ninguém sabe o que o calado quer. O calado fica aqui, a gente não sabe para que lado vai. E como você falou uma coisa interessante, encontrei o Marcos, estive com ele do primeiro para o segundo turno, ele já havia, já estava no segundo turno, e eu havia encontrado uns dois meses antes da eleição, e falei, poxa Marcos, estive com você no evento que eu apresentei lá na Biblioteca Viveira das Letras, você estava presente, e eu estava lá agora, eu lembro, você não me falou que ia ser candidato, eu disse, você também não sabia. Ele não sabia que ia ser candidato a governador, naquele momento, e aquilo que você falou, tinha pretensão para sair para estadual, depois para federal, e acabou sendo candidato a governador. Vice-governador. Exatamente, e aí acabou sendo governador. Então o que acontece, vamos aguardar, eu espero que até sexta-feira seja apresentada a equipe de transição, eu sei que está com ele uma equipe, está o Davi, está o Júnior Gonçalves, não sei se você conhece, o Júnior Gonçalves, aquele rapaz que é de uma empresa de consultoria, e também faz comerciais do supermercado do pai, então ele também está ligado a essa assessoria de comunicação, estão trabalhando também nessa parte de nomeação, para indicar a equipe de transição. É necessário começar a trabalhar, até porque tem que ver o que nós temos de orçamento para 2019, o que nós temos de cada parte, o que nós temos para a educação, para a saúde, para a segurança, quais são os projetos em andamento, os que vão continuar, os que vão encerrar, então é necessário ver como é que está esse caixa. Minha preocupação agora é o seguinte, o PSL não tem quadros. Exatamente. Eu me lembro quando o prefeito aqui foi eleito, ele foi buscar técnicos, onde? Dentro do Ministério Público, um grupo, dentro do Tribunal de Contas do Estado, quer dizer, dentro dos órgãos de controle. E alguns de Chiquilita, não é? Isso, é verdade, é o caso do Luiz Guilherme, até porque, acho que era o melhor técnico disponível naquele momento, que era do TCE também, estava no TCE. Exatamente, estava no TCE, planejamento. Era o melhor técnico disponível em termos de planejamento. Está sofrendo. Inclusive, ele tem mais um também da equipe Chiquilita, o próprio Alcâmpico. É verdade, é verdade. Eu vou lhe pedir um minutinho aqui, Anísio, a gente volta para aqui, para a gente matar esse assunto. Eu vou, vamos falar um pouquinho mais a respeito. Até que falamos lá do Brasil, Rondônia, vamos falar um pouquinho aqui de Porto Velho? Vamos, com certeza. E já que a gente vai falar de Porto Velho, vamos falar também dessa separação que existe dentro do Estado. O Estado de Rondônia A e B. PC do A e PC do B. Rondônia A e Rondônia B. Eu vou sair com um recado de FAG e de PEMASA e volto já já. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe a DEPO. Tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Levantar pela manhã e imaginar que tem uma estrada a ser percorrida. Bom, isso seria horrível se não existisse paixão pela estrada. É certo que existem os percalços, mas além da recompensa, essa não tem preço. E saber que tem um grande parceiro nesta jornada facilita e muito. Aqui na PEMASA Truck Center, parece que eles entram na boleia do meu caminhão e viajam comigo. Pois eu tenho total confiança que estou usando o melhor pneu e atendido pelos melhores mecânicos. Eu recomendo, PEMASA Truck Center, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, a vida vem primeiro. Bom, como é que está o Hildo? Já são dois anos. Nós temos ainda uma série de problemas. Mas é lógico, você tem o primeiro ano para azeitar a máquina, conhecer um pouquinho. Não, mas ele conhece. Não, não, não. Uma coisa é você trabalhar no Ministério Público. É bem diferente. E outra coisa é você entrar em uma prefeitura. É bem diferente. E quando você entra em uma prefeitura como o Porto Velho, aí o buraco é mais embaixo, meu amigo. Léo, Porto Velho é uma prefeitura, de uma capital que já, podemos dizer, que já classificou muitos políticos. Aliás, se não tirarem aquela frente, aquele, diz que perto de uma igreja tem sempre um cemitério, né? Está ali a catedral de um lado e o cemitério de prefeito do outro, né? É, mas ali na catedral também está sepultado. É verdade. Olha, a prefeitura de Porto Velho, ela sepultou, né? Pessoas não lembram, um político que foi aqui um grande deputado estadual. Promotor de Justiça, aposentado, Tomás Correia. Tomás Correia foi eleito na primeira legislatura, foi deputado estadual constituinte, era o calo do Teixeirão dentro da Assembleia. Tomás Correia foi candidato a vice-prefeito do Jerônimo Santana, em 1983, que as pessoas não sabem disso, não atentam para esse detalhe. É bom que se diga. Jerônimo Santana não só foi o primeiro governador eleito, como o primeiro governador, o primeiro prefeito eleito de Porto Velho, na condição de Porto Velho é capital do território e do Estado. Porque desde que nós passamos a ser o território de Rondônia em 1943, acabou a eleição para prefeito. A primeira eleição para se eleger um prefeito só foi acontecer em 1985. E o primeiro prefeito foi Jerônimo Santana, eleito com o vice Tomás Correia. Agora, claro que naquela eleição, Jerônimo não queria ser prefeito, ele queria ser governador. Então ele foi eleito duas vezes, dois anos consecutivos, 85 e 86. Ele foi prefeito três meses só. Renunciou para se candidatar em 86 da governadora, entregou a prefeitura das mãos do Tomás Correia. E ele ganhou a eleição de 86 para governador. E o Tomás Correia nunca mais ganhou nada. Agora, você vê só, meu querido Chiquirito, eu posso falar assim, meu querido Chiquirito... Nosso irmão. É, e nós somos assim, avô do coração e avô de sangue do mesmo neto, que é o João Pedro. E o querido Chiquirito, ele teve uma... ele teve sorte. Ele não morreu politicamente, ele morreu. Porque teria morrido politicamente como qualquer um prefeito que tenha passado por lá. Sem dúvida. Todos morreram, politicamente morreram. Você sabe... Não foi um, cara. Eu sinto muito pelo Carlinhos Camus, só pensou porque... Eu tenho uma admiração enorme, um carinho enorme. Agora até foi estadual, não conseguiu nada. Não deu. Com a estrutura que tinha, é lamentável. É. É lamentável. E se você analisar, foi um bom prefeito. Foi. De lá pra cá, nós não tivemos... Você trabalhou na administração? Trabalhei com ele, eu fui chefe de gabinete do Carlinhos Camussa, fui diretor do IPAM, fui superintendente de licitação, trabalhei com o Carlinhos e com muita honra, por sinal, fez uma brilhante administração. Agora, é difícil você retornar politicamente. Quando você se afasta, o retorno é muito difícil. Então, o que é que acontece? Hoje, o Léo, nós temos aí, como ele estava falando aqui, o Hildo. O Hildo passou dois anos com dificuldades. Agora, começa a mostrar trabalho, começa a apresentar alguma coisa, principalmente na área cultural. Se ele consegue fazer, olha o que eu vou falar pra você aqui, telespectador talvez não entenda, mas a importância disso. Se ele consegue inaugurar a revitalização do Complexo da Madeira Mamoré, uma obra de 30 milhões de reais, com recursos das usinas, contrapartida do município e ajuda do Estado, sem dúvida, e isto o credenciará a ser reeleito. Apesar dos problemas que ele está enfrentando com a área de saúde e de educação. Eu conversava com um querido amigo que está na prefeitura, que foi pra prefeitura assim, meio que empurrado, não tinha outro jeito. Ele me dizia assim, é muito difícil. É muito difícil. O aparelhamento, foi a primeira vez que eu ouvi alguém reclamar do aparelhamento da prefeitura de Porto Velho. O aparelhamento da prefeitura de Porto Velho é enorme, é difícil você trabalhar, é impossível, você não empurra aquilo ali. É pesado demais. A prefeitura tem uma estrutura, eu posso aqui falar porque eu conheço, uma estrutura de saúde, não pelos profissionais, mas pela estrutura física, pelo aparato, pelo equipamento, podemos dizer que é sofrível, vou repetir, é sofrível. Precisamos melhorar muito a estrutura dos portos de saúde, as UPAs que foram construídas agora são mais modernas, mas nós temos ainda verdadeiros policlínicas antiquadas. Para melhorar ainda vai ter que ficar muito ruim, né? Muito ruim. Para você ter uma ideia, nós temos ainda aqui o Renato Medeiros, Rafael Vaz e Silva, Ana Delaide, entendeu? Precisa melhorar muito, Léo. E agora, isso aí, se não houver uma ajuda, porque a prefeitura faz a medicina básica, o atendimento básico, para depois vir a complexidade. É muito difícil você trabalhar sem estrutura. Roberto Sobrinho, meu amigo, você para mim foi o melhor prefeito de Porto Velho. E o pior, você tinha tudo na mão para a gente nunca mais nos esquecer. Você perdeu o bondo da história e a gente perdeu a oportunidade de estar em uma capital muito melhor. Me perdoe de falar isso, não é a primeira vez que eu falo, mas é a minha absoluta convicção. Esse é o meu pensamento. E eu fiquei muito sentido que você não tenha conseguido. Eu sei que você fez muito, mas era para fazer o triplo. Infelizmente, não deu. Não fez. E foi o primeiro prefeito de oito anos. É para que você diga. O primeiro que cumpriu o mandato integral foi eleito duas vezes consecutivo. O primeiro, somente ele. Foi eleito em 2004 e reeleito em 2008. Somente ele. O que a gente pode esperar mais do Hildo aí? Eu acho que o Hildo... Se o Hildo não conseguir se afastar daquilo que tem no seu... ali perto, se o Hildo não conseguir tirar aquilo que está atrapalhando a sua vida dentro da prefeitura, ele vai... Léo, é... Não vai ter estrada de ferro, madeira, mamoré, que o... Você sabe que a prefeitura tem uma estrutura diferente do Estado. A prefeitura não delega a competência. O ordenador de despesas é o prefeito. Então, tudo que responde é o prefeito. Então, é necessário, é necessário, né, que você se cerque de pessoas em que você possa confiar. Eu vou falar para você. Confiar em tudo. No que você vai assinar, no que você vai fazer, porque é muito difícil. Você não consegue ler tudo. Eu não vou mentir para ninguém aqui. Não pense que o prefeito vai ler todos os processos que chegam à mesa dele. É impossível. Não, não anda. Então, ele vai lá, ele confia em quem está levando e assina naquele último despacho que foi feito. A verdade é essa. Ele olha o processo, vê o que é, o que está sendo adquirido, isso aqui, como é que está. A pessoa explica e ele assina. Agora, é muito importante que a gente atende para o que eu vou dizer aqui. É preciso que o Hildo, como prefeito, se tem boa vontade, como você falou, melhore a área de saúde, um pouco mais, não sei como é que ele está com recursos, com as compensações. Eu sei bem que agora foi repassado 24, 25 milhões para a obra. Eu não sei como é que está a parte de compensações com a saúde, que é necessário. E também, eu não sei como é que ele está fazendo agora, na área de educação. Ele tem um calo chamado transporte escolar. Esse calo é um câncer que vem no município há muito tempo, atravessando, inclusive, não só na área rural aqui, nas linhas, como também na área ribeirinha, que é mais crítico ainda. Existem algumas escolas que o ano letivo ainda está para começar. É, ali ele sofre com uma coisa que a gente não... Eu não tenho o que chamar de outra coisa. Não, eu não tenho... Isso vem de muito tempo. Olha, duas coisas. A primeira é o seguinte, essa história do transporte coletivo de Porto Velho. Outro também, sim, não só o coletivo, exato. O transporte de alunos de Porto Velho são dois calos. Agora, no transporte coletivo de alunos, isso aí é uma máfia. A outra história é outra história. Olha, nós temos outro problema, o lixo. Se não for resolvido esse problema do lixo, nós vamos passar mais quatro anos, oito anos e não vai virar absolutamente nada. Agora, tem uma coisa. Prefeito, eu não sou analista de nada, quem tem voto é o senhor, mas é o seguinte, eu sou observador privilegiado. Retire aquilo que está atrapalhando a sua administração e que está no seu entorno e que continua no seu entorno. Se o senhor não fizer isso, o senhor vai ser um candidato a morrer naquele, morrer politicamente, naquele cemitério de prefeito, chamado Prefeitura do Porto Velho. Eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai para o intervalo e eu quero falar a respeito da, no retorno... A diferença das Rondônias? Ah, então vamos falar agora? Vamos. Então vamos, vou segurar aqui, a gente fala a respeito dessa diferença de Rondônia, que é para a gente falar a respeito dos seus projetos aqui na casa. A Rondônia é um estado... Rondônia A e B? É, é um estado miscigenado. Rondônia tem um Brasil aqui dentro. É. Com a história da criação do estado de Rondônia, o governador Jorge Teixeira ofereceu Rondônia para o Brasil tudo como um novo Eldorado. Então para cá vieram pessoas do mundo todo, vieram para cá para disseminar e fazer o que Rondônia é hoje. Até Baiano tem aqui. Até capixaba tem aqui. Aliás, tem um capixaba que foi embora hoje, saiu, o Nilton. O Nilton capixaba. É outra história. O que acontece, Rondônia virou um estado que ele só perde imigração em proporção para São Paulo. É uma imigração imensa. E Rondônia com isso ganhou uma nova cultura, um novo sotaque. Você passa do candeia, Léo, é poita, poitão, é mate, marrão, o cara dança catira, vaneirão, o cara come churrasco com pão. Uma vez me convidaram para comer um churrasco lá em Cerejeiras, eu fui. Chegou lá, o cara estava no fogo, lá de bombacha, de chapéu, o lenço vermelho. Eu falei, assando pão, cebola? Calou o maior do mundo. Eu falei, rapaz, não, se ele não botar essa roupa, ele não assa a carne, que a carne não fica boa, não fica gostosa. Aí serve o almoço, lá vem a carne, eu estou atrás do arroz, da farofa, da maionese, não tem a pão. Pão e cebola. Meu amigo, e outra coisa, a cebola vai no espeto. Isso. Eu digo, meu amigo, cadê a maionese, cadê a farofa, a macaxeira, não tem, o vinagre, não tem. É churrasco com pão, mas é o hábito deles. Lascando no dente, né? Nós temos aqui um município chamado Espegão do Oeste, quero mandar um abraço aqui, a minha querida vereadora Livane Storck, do Espegão do Oeste, da nossa querida e saudosa Lúcia Tereza, quem não conheceu. Um amor de pessoa. Espegão do Oeste são as pessoas que vêm da Pomerana, eles falam dialeto pomerano. Você anda lá, só tem galeguinho, só tem menino do olho azul, parece que você não está em Rondônia. Então, esta Rondônia Amazônica que vem de Porto Velho e Guajará, é só aqui, daqui para lá é outra Rondônia. E é uma pena, né? Porque isso termina, você tem uma política só pública, não atende as duas Rondônias, né? Isso é uma pena. Tomara que o Marco Rocha resolva esse assunto. Deus ajude. Vamos fazer uma união. Deus ajude. Deus ajude. Eu vou lhe pedir agora um minutinho, a gente vai sair para um intervalo aqui, nós vamos falar de quem mesmo? De Sosibra? É. É? Então tá. Sosibra e Ângela. Há momentos que passamos por fragilidades. E infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prevê. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais. E a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas. E com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prevê. Tranquilidade que cabe em seu bolso. Gente, olha onde eu tô aqui no Shopping da Saúde, dentro da Sossibra, que você já conhece. Eu quero te fazer um convite, viu? De 21 a 24 de novembro vai acontecer a segunda semana da Saúde Sossibra. E olha só, uma programação maravilhosa, cheia de descontos imperdíveis pra você que é profissional estudante da área da saúde. Pra você que quer aí super dicas, demonstração de produto, vai ter atelição de pressão, glicemia, testes. Olha que legal também, receitas proteicas, enfim. Muita coisa boa, sorteio de brindes de 21 a 24 de novembro. A programação tá disponível na rede social da Saúde Sossibra que tá aparecendo aí na sua tela. E também você pode vir até aqui na loja, que tá refleta de decoração de Natal. Dá só uma olhada nessa árvore de Natal que linda. Você pode ter uma na sua casa, você pode montar ela do jeito que você quiser. encontrar todos os enfeites aqui na Sossibra, tudo em um só lugar. Pra sua casa ficar linda com a magia de Natal, vem pra Sossibra. Aqui na Rafael com Cabajar, esperando você com tudo isso e muito mais. Não esqueça de 21 a 24, Semana da Saúde Sossibra. Vem pra cá. Tem coisa que... Leozinho, olha, uma das melhores coisas... Quando é que você vai contar pra gente a sua história de roqueiro quando você fumava aquele cigarro do capeta? Como é que é? Nossa! Não fala isso não! Não me envergonha! Olha só, olha só a cara do doido aqui. Que vermelho, cara! Não, meu negócio era cerveja. Tá bom, tá bom, ok, ok. Tá. O outro... Não, eu fumei muito cigarro careta, né? A vida inteira. É, tá certo. 50 anos fumando cigarro careta. Não sei como é que eu pari, cara. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Parou, né? Não, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E a pior foi ter fumado. A qualidade de vida melhora também, né? Depois que para. Não, até a tua pele fica melhor. Parece que é renover. Você fica mais bonita. Fica mais bonita. É verdade. Anís, fala em bonito. Você está com a vida arrumada agora, está perto de se aposentar e você está cheio de planos. Porque, lógico, um cara na minha idade, na sua, se aposentar é até vergonhoso. Devo para dizer que é para aumentar o burro. É. É. Eu me aposentei com 65 anos. Você vai um pouco menos, né? Eu acho que sim. 63. 63. Então. Léo, eu tenho muitas atividades, Léo. Eu gosto do que eu faço e não acho uma carga cansativa. Você é louco. Eu adoro o que eu faço. Eu trabalho no governo, sou economista do quadro, já vou me aposentar, né? Já estou no abono permanência, esperando só sinal de ano. Em janeiro eu peço. Abono permanência também conhecido como pé na cova. Pé na cova. Então, já vou me aposentar do governo do estado. O que que acontece? E eu também escrevo em vários sites, como você também, colaborador de gente de opinião, do Rondônia, Rondônia. News Rondônia, do querido amigo Fabiano. Não, é meu site parceiro. Olha lá. Joga o News Rondônia aí pra mim. News Rondônia aí, olha, tem uma coluna chamada Do Fundo do Baú. É uma coluna com fotos históricas, que eu conto a história da foto e a gente vai contando um pouco do que que acontece. Joga aí o News Rondônia, meu site parceiro. News Rondônia tá lá. O site parceiro News Rondônia. É o seguinte, eu tenho uma coluna ali, política em Murupi. É. Essa entrevista e todas as outras que eu apresento aqui, que a gente tem aqui, elas estão disponibilizadas no site News Rondônia a partir de todos os dias. Nós estamos apresentando agora aqui. Amanhã já está no site News Rondônia a partir das 9 horas da manhã. É somente você abrir em vídeos. Tem gente que diz, não, Léo, cadê? Não, vai lá em vídeos e você vai ver todos os vídeos de todas as entrevistas que a gente fez aqui. E além do meu canal de YouTube que está lá também, né? O Léo lá dentro, entra lá e se vai vir também. Você tem uma conta lá. E aí, Léo, também, além disso, eu também escrevo, sou colaborador, vez ou outra estou no Diário da Amazônia, algumas revistas locais também. E também faço palestras em escolas, faculdades, seminários, congressos sobre a história de Rondônia, apresento programa de rádio em várias emissoras. Eu tenho o meu programa aqui, eu apresento na Rádio Rondônia, mas eu também gravo para a cultura. Seu programa é sábado, né? Chama-se Viva Rondônia, das 3 às 14 de sábado. É quando eu tenho o tempo para ir. Eu não posso fazer rádio diariamente, nem televisão, porque eu ainda estou trabalhando no governo. Então, eu tenho que estar, não dá para compatibilizar. E recebo muitas caravanas do interior com alunos de faculdade, de escola, que vem passar uma manhã comigo andando pelo Centro de História. E, de vez ou, estou escrevendo mais um livro, colaboro com alguns escritores também. Então, a minha vida é muito corrida, mas eu gosto do que eu faço. E o nosso novo projeto agora é um programa semanal aqui chamado Viva Rondônia, um programa de entrevista com pessoas, bate-papo. E a gente quer fazer esse programa aí, tanto aqui como também na TV Cultura. Então, nós estamos... Aliás, informar para vocês que você que está lá buscando, que nem a TV Gazeta, não é mais TV Gazeta. Nós estamos agora com TV Cultura. TV Cultura Porto Velho. Canal 25. 25.1, exatamente. 25.1. Então, esse é o nosso projeto aí. E você tem um outro projeto que a gente vai fazer junto. Eu e você vamos fazer aquele projeto do resgate, correto? Esse projeto aí a gente vai fazer uma vez por semana, será um programa semanal. Eu, Anísio Goraebi, Léo Ladeia. Léo Ladeia e Anísio Goraebi, tanto faz, não tem negócio de preferência não. Vem um nome, vai ficar rodando assim o nome. Quem sabe? Não tem aquela história? Olha, Anísio Ladeia e Léo Goraebi. Pronto. Então, esse projeto nós vamos fazer juntos, né? Vai ser um prazer muito grande. Então, a gente vai esperar até o final desse ano, a gente começa já a fazer um piloto para começar a ver aí. E vamos colocar no ar para que vocês conheçam um pouco mais da história. Quem é Léo Ladeia, quem é Anísio, quem é que vai conversar. Mas aquela história do cigarro do cabelo eu não vou contar, não. Não, não conta não. Não, vamos contar a história do rock. Do rock. Do rock. Claro, do roqueiro. Aí eu vou contar também de quando eu lançava nas pistas da época do João Travolta, que dava salto mortal, canga pé, plantava bananeira, aquilo tudo. Interessante. A gente conversando assim, o Anísio Goraebi nunca tomou uma dose de álcool. Nada. Nada. Droga zero. Nunca bebi. Nada. Álcool nenhum. Nada. Eu nunca bebi álcool na minha vida. Aí é o seguinte, aí você fala assim, mas de onde é que vem essa zoeira toda? Não, ele nasceu assim. Nasceu errado. Caiu no beso quando era pequenininho, bateu a cabeça no chão e pronto, ficou desse jeito. Anísio, obrigado. Eu que agradeço. Você sabe que é sempre um prazer muito grande e poder dividir com você, nesse programa ou em qualquer outro, a gente fazendo aqui comentário político, o que quer que seja, é sempre uma honra muito grande. Vou trazer para você na próxima sexta, sem cessar na outra, a Chai Moura aqui. Chai Moura. Tá bom? Boa. Já é. Obrigado, querido. Valeu, de coração. Um grande abraço. Obrigado. Bom, amanhã, às oito e meia da noite, a gente se encontra aqui para mais programa Léo Ladeu. Desejo a todos boa noite, bons sonhos, bons sonhos. Fiquem com Deus. Um rock aí na saída. Ah, não, olha aí, Chai Moura para a gente sair com o programa hoje. Vai lá, Chai. Chai Moura. Eu grito comigo mesmo só para me acostumar Seu cheiro, sua boca, pintas em todo lugar Eu quero é fugir Não consigo me salvar